O Peugeot 208 já está sendo vendido nas concessionárias da marca no Brasil. Veja como foi a festa para recebê-lo. O novo Peugeot 208 chegou às concessionárias de todo o Brasil no dia 13 de abril. Em Campo Grande, a Monet realizou um café da manhã com clientes, empresários e jornalistas para apresentar o modelo que hoje é a principal aposta da marca francesa no Brasil. Durante o evento, o público presente pôde apreciar cada detalhe do design inovador e ousado do novo hatchback. A equipe de vendas também está bastante animada com o novo compacto. O 208, que é o lançamento oficial hoje, 13 de abril, é um carro que marca duas épocas da Peugeot no Brasil. Antes de 208 e pós-208. Um veículo moderno, tecnológico, com design fantástico, com excelente performance e a grande vantagem do carro em relação com os benefícios. O carro traz algumas novidades que até então nunca existiram para o segmento, como um teto panorâmico, como um ar-condicionado digital de dupla zona, LED diurno, ou seja, o 208 veio para marcar uma revolução, inclusive, além da Peugeot, uma revolução no próprio mercado. Nós temos um volume satisfatório. Claro que assim, com a pré-venda já iniciou um processo de fila para poder atendermos em alguns modelos, porém, vamos ter um volume muito interessante para o carro. Nós do Auto News também estivemos no lançamento oficial do Peugeot 208, realizado no começo do mês em Búzios, no Rio de Janeiro. Veja algumas imagens do nosso test drive.